Por falar em Foz, a cidade será a sede de quase 600 eventos. E nesse período do ano, os eventos realizados na cidade ajudam a fortalecer o turismo e também outros setores do comércio. Desde o mês de janeiro até maio, o número de eventos realizados em Foz do Iguaçu foi 20% maior que no mesmo período do ano passado. Já é comprovado por estudos da Embratura e Ministério do Turismo que o turista que viaja para eventos, ele deixa mais recursos no local, ele gasta, ele tende a gastar mais. Então ele tanto impacta no tempo de permanência quanto no gasto médio do turista. Até o fim do ano, a previsão é que a cidade receba até 600 eventos, entre fóruns, festivais musicais e de culinárias e competições esportivas. Até meados de agosto, a movimentação turística diminui bastante em Foz do Iguaçu. Mas é um comportamento normal e já esperado. E são os eventos que movimentam o setor nesse período. Foz do Iguaçu se tornou uma cidade estratégica para muitas empresas e organizações realizarem eventos. Um ponto de encontro para quem vem de outros estados e países também. O pessoal que vem principalmente da Espanha, eles têm muito interesse e aqui facilita para eles várias questões. Para o Rio Grande e Santa Catarina também Foz é um acesso importante. Hoje Foz tem uma infraestrutura boa, tanto de hotéis e o aeroporto agora com esse novo padrão facilita. Outros setores do turismo que contribuem com o crescimento do número de eventos é a rede hoteleira. Foz do Iguaçu tem aproximadamente 27 mil leitos de hospedagem. Além disso, o turismo de eventos movimenta também outros setores. Esse turista de eventos, ele utiliza os serviços da própria organização do evento. Seja montagem, seja sonorização. São outras empresas que trabalham especificamente na área de eventos que estão sendo acionadas nesse momento. E quando a gente fala desse turismo todo em Foz do Iguaçu, a gente está falando de toda a região que sai ganhando. São as cidades próximas aqui de Foz, incluindo Crascavel. Muitas vezes até por conta do aeroporto e outros caminhos, né? Ou pessoas que passam aqui seguindo a Foz do Iguaçu pela nossa BR-277. E que de alguma forma também ajuda a economia aqui das outras cidades. Então é importante demais a gente trazer pra você toda essa programação. São centenas ao longo do ano ainda, 600 eventos impulsionando toda a nossa economia. Veja que riqueza que nós temos aqui no oeste do Paraná.